CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Na Criativa Online, Rede Criativa de Comunicação, direto da redação, o vereador Valbig de volta a esta redação para falar um pouco sobre a presença da Caravana da Saúde em São Miguel das Matas. Mais uma vez, o deputado Alain Sanches e o médico ortopedista, principalmente Alain Sanches em São Miguel das Matas, com toda a sua comitiva, dia 20, semana que vem, nesse sábado próximo, Val. Voltando a São Miguel para proporcionar a essa população um atendimento de saúde, um atendimento de uma área tão carente aqui em São Miguel das Matas, que é a área de saúde, mais uma vez. Um abraço, Val. Boa tarde, Magno. Boa tarde a vocês da Criativa. A gente tem aqui que agradecer o comércio local, que dá o apoio. Tem que agradecer o povo do município de São Miguel. E eu quero dizer a vocês o seguinte, que a preocupação da gente sempre é a saúde. Como o doutor Alain é médico, ele é um médico ortopedista, que o povo de São Miguel já conhece, é parceiro, é médico do povo e amigo, a gente está trazendo agora a Caravana da Saúde. É um ônibus, é um ônibus espaçoso, que vem com médico clínico, o doutor Leonardo confirmou a presença, e o doutor Alain com uma ortopedia. Semana que vem, você já conversando aqui em off, disse que muitas pessoas já poderão trazer os seus exames realizados nesse período entre a recente visita de Alain Sanches aqui em São Miguel das Matas, que na oportunidade não pôde ser com ônibus especificamente, mas que ele atendeu a cerca de 200 pessoas. Mais uma vez, se mantém o número de atendimento a cerca de 200 pessoas, como é que vai se dar esse procedimento, onde é que vai ficar o ônibus da Caravana da Saúde na semana que vem? É Magno, como você frisou, o ônibus da saúde está vindo aí, a gente vai ficar ali em frente ao cureto. É um lugar bom, a gente tem um apoio também aqui, deixar bem claro, agradecer o apoio do prefeito da cidade. E quero dizer também, Magno, que o pessoal que fez seus exames, que venha trazer seus exames, que a gente está aí de braços abertos. Vamos estar aí, a partir das 7 horas da manhã, fazendo atendimento, vamos ter também a presença do médico clínico, doutor Leonardo, como eu frisei, Alan Sanches, temos também o médico, outro médico, né, você já conhece, parceiro da gente aqui, vem me dando ajuda. Da Quarta Díris. Da Quarta Díris, doutor Everaldo, foi nomeado a Quarta Díris. Ele vai estar também, doutor Everaldo Júnior, aqui também no atendimento de Alan. Me fale agora com relação à Câmara de Vereadores de São Miguel das Matas, você foi assumir os trabalhos agora, você recém-eleito, e naturalmente já tem discutido e apresentado proposições, apresentado algumas sugestões e indicações para o Executivo Municipal, sobretudo na tua área, você já disse que você é o vereador do município de São Miguel das Matas. Oi, Magno, é como você falou. Eu até no início achei meio estranho, mudou a sessão, mas a gente, o presidente explicou o que era vantagem e a gente viu que é bom para o povo, é bom para o político. Eu fiz várias indicações na Câmara de Vereador, como a água da Macuca, a água do tabuleiro de Deca, a predeira, fiz também indicações da segunda etapa da cabeça do boi, fiz indicações também dos carros que traz os feirantes, que possam sair a partir de 11h30 da feira, porque aí você sabe, a gente tem que fortalecer o comércio em geral, os agricultores poderem trazer suas coisas para vender, os produtos para vender ali, isso, na feira livre aqui. Então, é isso que a gente pensa, entendeu? Valbig vem aí com esse intuito de procurar melhorar o comércio, dos produtores poderem produzir seus produtos e trazer e vender. que é o nosso objetivo, é ajudar. Magno, o que mais me preocupa é quando alguém chega em minha casa, uma hora da manhã, meia-noite, e diz, Valbig, ou liga para mim, em outras regiões, como Arco Verde, Riachão, outras regiões, e liga e diz assim, Valbig, estou doente, tem uma pessoa de minha família doente, para onde a gente vai? Eu estou do lado do povo, eu estou preocupado, é na hora que a gente não tem hora para adoecer. Se a gente tivesse a hora de adoecer, a gente ia adoecer nos melhores hospitais, mas o povo está carente, o povo está preciso da saúde, a gente vem aí com a caravana da saúde para aliviar o problema do povo, e a gente está aí do lado do povo, Magno. Está certo, essa palavra do Valbig, vereador, mais uma vez aqui na redação da Criativa Online, forte abraço, Val, à tua disposição, sempre que julgar necessário, fique sabendo que os microfones estarão sempre disponíveis, afinal de contas, aquilo que é de interesse público também é de interesse da Criativa Online. Um abraço, Val, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Magno, obrigado a você da Criativa, você está convidado amanhã, a segunda-feira, para aparecer lá na Câmara, e a sábado fazer a cobertura aí no dia 20 da Caravana da Saúde. Acompanhar o pessoal nesta área tão carente de São Miguel das Matas. Criativa Online, direto da redação, com o vereador Valbig. Acompanhar o pessoal nesta área tão carente de São Miguel das Matas.